Olá Brasil, olá amigos, estamos começando mais um conteúdo aqui no canal JNTV. Se você não é inscrito, inscreva-se, deixa o seu joinha, acione o sininho para você receber sempre as notificações do YouTube, tá bom? Bom, hoje vamos falar aqui do Cristiano Neves, que só apareceu aí para lamentar o falecimento da cantora Paulinha Abelha, integrante vocalista do grupo Calcinha Preta. O Cristiano realmente não está aparecendo nas redes sociais, ele está se precavendo, se cuidando para não aparecer, de repente, debilitado, mas o cantor está bem, muito bem, obrigado, né? Tem alguns canais aí falando por que ele não está aparecendo, que não tem informação do cantor. O cantor Cristiano Neves está em casa, como vocês já viram num vídeo que ele gravou, prestando uma homenagem à Paulinha Abelha, que foi para o andar de cima. Então, gente, é isso. Olha, Cristiano Neves está em casa, está se cuidando, cuidando também do futuro, dos projetos dele. Então, qualquer coisa, de repente você tem uma dúvida, dá uma olhadinha, veja aqui no meu canal primeiro alguma coisa. Eu sempre falo com ele porque nós estamos aqui para divulgar o trabalho do cantor Cristiano Neves. Eu falei com ele, ele está em casa, muito motivado, muito feliz, né? E você vai ouvir uma parte deste áudio dele. Fala aí, guerreiro. Olá, minha gente, beleza? Passando aqui mais uma vez aqui, para agradecer ao meu amigo aí, um abração para ele, a família toda, José Newton, um abraço aqui do cantor Cristiano Neves a você, viu? Tudo de bom, que Deus proteja e toda a família com bastante saúde. Você sabe que eu sou um cara de fé a Deus, tá? E com certeza eu sei que você é também a família toda. Então, eu estou desejando aqui a você tudo de bom, um grande abraço aqui do cantor Cristiano Neves, você sempre que está cuidando aí de algumas coisas aí do Cristiano Neves, tá? Por sua conta, parabéns para você, que Deus te proteja, tá? Sua casa, seu carro, seu trabalho, enfim, um todo. Tudo de bom, Cristiano Neves? Tamo juntos. Eu, evidentemente, né, que evito, né, estar ligando, estar conversando, né, muito com o Cristiano Neves. Eu quero é que ele fique no cantinho dele, né, tomando as suas medicações, porque ainda precisa, né, tomar as medicações, os seus cuidados, enfim, e não ser incomodado, né, não ser incomodado por imprensa. Tem muita gente que pede o telefone dele, o pessoal não passa, né, não passa o telefone do Newton. Por quê? Porque isso é uma coisa muito pessoal, né? De repente você passa o telefone do cantor, um fã liga, não que eu não queira que o fã fale com ele. Quando ele estiver no camarim, depois de um show, você pode entrar e falar com ele. Mas eu, por enquanto, não posso passar telefones, né, sem autorização, principalmente, dos cantores, tá bom? É isso, gente, peço desculpa para vocês, mas não posso, não. Eu vou aqui pedir para os meus colegas, né, que não são jornalistas, mas são youtubers, né, passem uma informação de qualquer forma, né. O Nildo CDs, eu tenho visto muito material do Nildo CDs, do Clérton Divulgações, né, de quem mais? Do CS Notícias. Todos vocês estão autorizados a utilizar o material que nós usamos aqui também. Se tem alguma fala, se tem algum vídeo que foi gravado exclusivamente para o meu canal, porque o Cristiano, né, me autorizou, né, me possibilitou fazer isso, né, eu tenho autorização para fazer isso e faço com muito prazer. Então, você pode usar o nosso material, só coloca os créditos lá, né, Não tem importância. Outro dia, eu usei um áudio do CS Notícias. Não há problema para o jornalismo, né. Quando a gente se fala de jornalismo de verdade, pode usar sim. É só você colocar os créditos, né. Áudio, JNTV. Como fazem as emissoras de TV, Rede Globo? Quando não transmite um jogo, está lá o logo do SBT que transmitiu. Ou da Band, ou de outra emissora, ou da C, da D. E é assim que funciona. Então, vocês, meus amigos, né, eu vejo muito esses canais aí. O Nildo CDs, Clérton Divulgações, quero mandar um abraço para o Clérton Divulgações, e também para o CS Notícias, que é o Cristiano Santos. É um cara do bem também, né. Merecem ter muitos inscritos nos canais dessas pessoas que eu falei, viu. Nildo CDs, Clérton Divulgações e CS Notícias. Quando vocês estiverem na dúvida, dá uma olhadinha aqui no canal JNTV. Querem fazer um conteúdo? Façam. Pode retirar trecho da minha matéria, trecho de eu conversando com o Cristiano Neves, que não há problema nisso, não há. O jornalismo permite, né. Então, fiquem tranquilos. Um abraço para essas pessoas que eu citei, que são os canais que eu mais vejo, né. Eu vejo os amigos falando, dando notícia, né. Inclusive, o Clérton Divulgações é poeta, né. Um abraço para ele. Então, sobre a questão dos telefones, eu vou ficar devendo, né, claro, essa questão dos telefones aí, porque a gente já tem esse contato direto com o Cristiano Neves, né. Com o Newton também, o Newton Gomes, e estou aqui para passar as informações para vocês. Bom, mas agora eu tenho um áudio do Cristiano Neves, né, enviado para mim também, mandando um recadinho para os fãs do nosso guerreiro. Fala aí. Olá, galera, beleza? Cristiano Neves, passando aqui para mandar um grande abraço para todas as minhas fãs, para toda a galera macha que curte o meu trabalho. Muito obrigado, viu. É, estou em casa, graças a Deus, recuperado. É, tudo de bom para todo mundo. Que Deus proteja a casa, o trabalho, a vida de todos vocês, viu. Todas as minhas fãs, não fãs também, um grande abraço, tudo de bom, boa sorte, saúde para todo mundo. E curtindo e curtindo, curtindo e curtindo aí os meus trabalhos no YouTube, tá bom. E vamos inscrever no canal aí, ó, Cristiano Neves, oficial, viu. Cristiano Neves, oficial do Cristiano Neves, tá bom. E também o CN Cristiano Neves, valeu. Um grande abraço para todo mundo, felicidades. Tenham todos um excelente final de semana, tá bom. Tudo de bom. Grande abraço aqui do cantor Cristiano Neves para todos vocês, valeu. Gente, por hoje foi só. Muito obrigado, obrigado de coração, 34 mil inscritos já no nosso canal. E eu agradeço a cada um dos nossos queridos amigos, né, dos nossos queridos seguidores aqui do canal JNTV. Ah, está caindo agora de paraquedas aqui. Está vendo o nosso vídeo, não é inscrito? Clique aí, né, inscreva-se no nosso canal para você sempre receber os conteúdos do canal JNTV, tá bom. Forte abraço para você, até o nosso próximo encontro. Se Deus quiser, ele há de querer. Vou encerrar hoje o nosso conteúdo com uma música linda, né, uma interpretação maravilhosa do nosso cantor, Cristiano Neves, né. Cristiano Neves canta Raul. Até o nosso próximo encontro. Eu nasci Há 10 mil anos atrás Eu nasci há 10 mil anos E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais E... Música Música